Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, um final de semana de ótimas notícias, auxílio emergencial, além da segunda parcela a gente vai falar dos novos aprovados, milhões de novos aprovados e você vai ver aqui o calendário completo dessa primeira parcela para quem foi aprovado agora. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. PIS, PASEP, FGTS, seguro desemprego, auxílio emergencial, Bolsa Família, reforma da previdência, pente fino do INSS, tudo você tem aqui em primeira mão, saiu alguma notícia, saiu algum direito seu, a gente posta aqui atualizado para você. E para poder receber esse conteúdo, basta você se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar um joinha aí, além do mais, é o único canal que responde aos comentários, tem alguma dúvida, o vídeo não foi suficiente para esclarecer, deixe nos comentários que a gente vai responder. Se inscreveu aí? Então vamos ao que interessa. Auxílio emergencial, novos aprovados, veja o calendário completo da primeira parcela e a gente vai falar da segunda também, fica até o final do vídeo, vídeo curto e muito instrutivo para você. A Caixa Econômica Federal vai começar a pagar na terça-feira, dia 19, a primeira parcela do auxílio emergencial para um novo grupo de pessoas aprovadas para a receita de 19 a 29 de maio e serão feitos em dias escalonados por data de nascimento. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, mais de 8,3 milhões de pessoas poderão saber se foram aprovadas ou não a partir das 18 de ontem, sexta-feira, dia 15. A atualização do status aprovado, reprovado ou inconclusível poderá ser checada no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no próprio site da Caixa ou também, por fim, pela Central Telefônica 111. Então se você ainda não checou, cheque aí agora que você já deve ter uma resposta. Mas e aí, quando vai receber? A gente já vai falar. Outros 5,7 milhões, quase 6 milhões de trabalhadores que se cadastraram para receber o benefício ainda seguem na fila para análise. Os pagamentos serão feitos de forma escalonada por mês de nascimento. Por exemplo, a Caixa pede aos beneficiários que respeite o cronograma e que não compareçam nas agências fora das datas marcadas, porque vai perder tempo, vai ficar exposto a agentes nocivos à saúde, ao coronavírus e aí vai perder tempo porque não vai conseguir nada. Se uma pessoa comparecer na agência antes da sua data, ela não receberá o auxílio, não adianta insistir. Por exemplo, alguém nasceu em outubro e vai ter o seu benefício creditado dia 27 de maio, mas se ela for em uma agência no dia 19 de maio para tentar receber, ela não vai conseguir, vai ter que esperar a sua data, não adianta insistir, não libera, não tem crédito para essa pessoa. A primeira parcela para esse novo grupo será acreditada na conta escolhida pelo beneficiário, da forma como receberam os primeiros beneficiários, nas contas da Caixa, na poupança social digital ou em contas de outros bancos. Então isso vale para a primeira parcela agora, a segunda já vai mudar, eu vou falar disso já já. Esses beneficiários também poderão fazer o saque em espécie do auxílio na data da liberação. Além desse calendário, a Caixa também vai pagar neste sábado a primeira parcela do auxílio a 405 mil beneficiários. Então isso foi hoje, se você ainda não foi, você pode ir na segunda-feira. Veja como ficou o calendário do pagamento da primeira parcela para esses novos aprovados. Se você teve aí seu auxílio aprovado agora, dia 15 ou dia 16 ou amanhã dia 17, você vai entrar neste calendário. Então, veja só, dia 19 de maio, terça-feira, para os nascidos em janeiro. Dia 20 de maio, para os nascidos em fevereiro, quarta-feira. Dia 21 de maio, quinta-feira, para os nascidos em março. Dia 22 de maio, para os nascidos em abril. Dia 23 de maio, para os nascidos em maio, junho e julho. Dia 25 de maio, na segunda-feira seguinte, os nascidos em agosto. Dia 26 de maio, os nascidos em setembro. Dia 27 de maio, quarta-feira da outra semana, os nascidos em outubro. Dia 28 de maio, os nascidos em novembro. E dia 29 de maio, por fim, os nascidos em dezembro. E aí encerra o ciclo da primeira parcela. Mas, e a segunda parcela, pessoal? É o seguinte, para quem teve o benefício liberado até 30 de abril, vai receber a segunda parcela agora. Para os novos aprovados, por enquanto, só tem o calendário da primeira parcela. Então, quem já recebeu a primeira, como é que fica a segunda parcela? Só para quem recebeu até dia 30 de abril a primeira parcela, certo? São três calendários. Um para recebimento na poupança social digital. Um para saque em espécie para os beneficiários do Bolsa Família. E outro para saque em espécie para poupança social e transferência automática dos recursos dessa poupança para contas já existentes. Vamos ver aqui, ó. Primeiro calendário é o depósito em poupança social da caixa. É um dinheiro virtual. Você pode utilizar ele para pagar a conta apenas, tá? Você não consegue transferir para outros bancos e nem sacar. Então, primeira parte. Janeiro e fevereiro, os nascidos. Dia 20 de maio vai estar disponível a segunda parcela. Nascidos em março e abril, dia 21 de maio. Nascidos em maio e junho, dia 22 de maio. Nascidos em julho e agosto, dia 23 de maio. Nascidos em setembro e outubro, dia 25 de maio. E por fim, nascidos em novembro e dezembro, dia 26 de maio. Lembrando que esse é um dinheiro digital, virtual só. Ele não é para saque. Você não consegue transferir para outros bancos. Ele vai estar disponível só no Caixa Tem para você fazer pagamentos de boletos. Calendário de pagamento dos beneficiários do Bolsa Família. Esse aqui segue normal e esse aqui vai poder sacar. Não tem conta digital para esse, tá? Só para os beneficiários do Bolsa Família não tem essa conta digital. Os demais, todos, tem que ter o Caixa Tem. Final do NIS 1, dia 18 de maio. Final do NIS 2, dia 19 de maio. Final do NIS 3, 20 de maio. Final 4 do NIS, dia 21 de maio. Final 5, 22 de maio. Final 6, 25 de maio. Final 7, 26 de maio. Final 8, 27 de maio. Final 9, 28 de maio. Final 0, 29 de maio. E por fim, aqui o calendário para saque. Que esse é o que importa. Muita gente precisa sacar esse dinheiro para poder fazer compra. Para poder fazer a sua, pagar as suas necessidades aí do dia a dia. Saque da poupança social e transferência para outras contas, tá? Só vai estar disponível o saque ou a transferência para uma conta sua em outro banco. Os nascidos em janeiro, dia 30 de maio. Os nascidos em fevereiro, a partir do dia 1º de junho. Os nascidos em março, a partir de 2 de junho. Os nascidos em abril, a partir de 3 de junho. Os nascidos em maio, a partir de 4 de junho. Os nascidos em junho, a partir do 5 de junho. Os nascidos em julho, a partir do dia 6 de junho. Os nascidos em agosto, a partir de 8 de junho. Os nascidos em setembro, dia 9 de junho. Os nascidos em outubro, dia 10 de junho. Os nascidos em novembro, dia 12 de junho. E os nascidos em dezembro, dia 13 de junho. Esse é o calendário para saque. Mas você vai poder movimentar o dinheiro antes, como a gente falou. De acordo com esse primeiro calendário. Movimentar só para pagar conta ou fazer compra em débito. Para poder sacar ou transferir para outras contas, é este calendário aqui. O 3. Mudanças no recebimento para quem indicou conta bancária. Esse aqui é para a segunda parcela, pessoal. A portaria que definiu o calendário, também alterou a forma de recebimento dos trabalhadores que se inscreveram no programa por meio do site e do aplicativo. E informaram uma conta já existente em outro banco para recebimento do benefício. Para esses beneficiários, a segunda parcela também será depositada em poupança digital na caixa. em um primeiro momento. Esses recursos vão poder ser utilizados digitalmente, como eu falei, para pagamento de conta, boleto, compras por meio de cartão de débito virtual até uma segunda data. Quando os recursos restantes nessa poupança serão transferidos para a conta que o trabalhador indicou. Que é este último calendário. Então, se você indicou alguma conta, se você não utilizou o dinheiro de forma virtual para pagar boleto ou fazer compra em débito antes, nessas datas aqui, ele vai ser transferido para a conta que você indicou. E aqui, mudança no uso da poupança digital. De acordo com essa mesma portaria, os trabalhadores não poderão transferir os recursos da segunda parcela do auxílio emergencial depositados em conta poupança digital da caixa. No pagamento da primeira parcela, a caixa informou que o aplicativo Caixa Tem, por meio do qual o trabalhador movimenta os recursos da poupança digital, o trabalhador poderia efetuar transferências ilimitadas entre contas da caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês pelos próximos 90 dias. Além disso, poderia pagar boletos, contas de água, luz, telefone, entre outras. A portaria atual, no entanto, define que os recursos estarão disponíveis apenas para pagamento de contas, de boletos e de realização de compras por meio de débito virtual. Não tem a possibilidade de você transferir para uma conta pessoal até a data estipulada e para poder fazer esse saque só na data em que a caixa liberar mesmo, de acordo com o calendário 3 que a gente mostrou. Primeira parcela pendente, a gente já falou aqui agora para vocês, então muita gente já recebendo e aí já tem o calendário como a gente falou. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo, muita gente está recebendo, muita gente vai receber notificação amanhã que está liberado o benefício e precisa saber desse calendário da primeira parcela e já se programar para a segunda, a gente vai ficar de olho para os novos aprovados, vai ter um novo calendário da segunda parcela e a gente traz tudo atualizado aqui para você. Gostou do vídeo? Deixe um joinha aí, mais uma vez peço que compartilhe porque é um vídeo de utilidade pública, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.